DJ Guiarinho, tocando o melhor do band Olé, vou te ligar mais tarde, te mostrar como é que é Vamos fuder gostoso e ficar na ponta do pé Ai novinho, não aguento, assim eu fico louco Vou te aglomar se apaixonar e ficar correndo Olé, vou te ligar mais tarde, te mostrar como é que é Vamos fuder gostoso e ficar na ponta do pé Vou te botar de quarto, vou te botar de lado Vou te botar de frente e eu vou te fazer mulher Aí tu senta por cima, aí tu senta por cima Aí tu senta por cima e eu vou te fazer mulher Eu vou te fazer mulher Mulher, vou te ligar mais tarde, te mostrar como é que é Vamos fuder gostoso e ficar na ponta do pé Ai novinho, não aguento, assim eu fico louco Vou te aglomar se apaixonar e ficar correndo Vou te ligar mais tarde, te mostrar como é que é Vamos fuder gostoso e ficar na ponta do pé Vou te botar de quarto, vou te botar de lado Vou te botar de frente e eu vou te fazer mulher Ai tu senta por cima, ai tu senta por cima Ai tu senta por cima e eu vou te fazer mulher E cara, e cara, e cara, e cara, e cara Eu vou te fazer mulher